Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Ela me prende, nós mete o pau e ela geme. Se é povinho, fica falando, fica reclamando sem saber o que fazer. E quando ele está falando, eu boto pra fuder, eu boto pra fuder. É cada novinho, nós pega que até chama atenção. Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão. É cada novinho, nós pega que até chama atenção. Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão. É cada novinho, nós pega que até chama atenção. Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão. É cada novinho, nós pega que até chama atenção. Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão. Então rebola, rebola, rebola seu pulpozão. Então rebola, rebola, rebola seu pulpozão Elas colou aqui na minha boca Pra fumar um fica de boa E aqui os moleque é foda, ela me prende Mas mete o pau e ela geme Zé Povinho fica falando Fica reclamando sem saber o que fazer E quando ele está falando Eu boto pra fuder, eu boto pra fuder É cada novinho nós pega Que te chama atenção Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão É cada novinho nós pega Que te chama atenção Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão É cada novinho nós pega Que te chama atenção Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão É cada novinho nós pega Que te chama atenção Vem pra minha boca rebolar seu pulpozão Então rebola, rebola, rebola seu pulpozão Então cê bola seu corpôs B.J. F.L. 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 E aqui os moleques é foda, ela me tem